Olá, estamos aqui para continuar nosso treinamento com o Blender e nós vamos agora fazer o mapeamento do nosso objeto modelado para que a gente possa criar o Hand Paint, que é a textura pintada a mão na nossa espada. Eu fiz aqui um acerto na Edge, puxei esse ponto para baixo para ficar no formato V. Agora nós vamos seguir alguns passos aqui para poder fazer o mapeamento correto para poder texturizar. Eu vou selecionar antes disso eu vou aplicar o Mirror que nós fizemos nessa parte de visão da proteção da espada. Eu vou tirar aqui a transparência, observa o modificador Mirror, se eu desligar eu tenho outra metade cortada. Agora eu vou aplicar, Apply, pronto, eu tenho um modificador aplicado já nesse objeto. Nós vamos fazer o mapeamento primeiro da lâmina aqui, para isso você vai seguir o seguinte passo, usa a transparência, malha, nós vamos selecionar toda a lâmina inteira, pronto, selecionando a lâmina, verifique se todas as faces estão selecionadas, nós vamos para UV editing, ok? Agora nós vamos abrir essa malha, tá? Você vai clicar na tecla U do seu teclado, a letra U de Utopia, clique em U e clique em Smart UV Project, ok? Dá OK, pronto, já está aberto, nós fizemos o mapeamento mais rápido possível e mais correto possível automaticamente pelo Blender, na lâmina, agora nós vamos nessa proteção aqui, a mesma coisa, vamos usar a transparência, vamos com o B, selecionar todo o objeto, depois vamos para UV, aperta a tecla U, Smart UV, ok? Pronto, observa a sua esquerda que nós temos o mapeamento correto, vamos repetir o processo agora com a parte de apoio das mãos, vamos selecionar esse objeto, vamos para o modo de edição, sempre o modo de edição aqui, para poder selecionar tudo, letra B, Pro Box, seleção de box, vai para UV novamente, tecla U, Smart UV, Smart UV, ok? Pronto, temos aqui já o mapeamento correto, nós vamos novamente agora para a peça de baixo, aquele detalhezinho abaixo, vamos passar para o modo de edição, clico fora, letra B, seleciono tudo, vou para UV, vou para UV, agora a letra U novamente, Smart UV Project, ok? Pronto, temos toda a espada mapeada para a gente começar a fazer a textura pintada à mão, salva o seu projeto, ok? Salvando o seu projeto, a gente vai se encontrar na próxima aula para pintar esse objeto à mão, sucesso e bons estudos!